Olá, irmãs! Sejam bem-vindas ao Fé mais uma vez. Depois de conhecermos duas mulheres contemporâneas à Reforma Protestante, hoje nós vamos falar sobre Mary Vasily, avançando aí quase duzentos e pouquinhos anos de história. Ela que era viúva e mãe de quatro filhos quando casou-se com John Wesley, um importante pastor inglês e também criador do movimento metodista. John havia tido uma mãe muito piedosa, nós vamos ter a oportunidade de conhecê-la em outro vídeo, mas não teve a mesma sorte, o mesmo desfecho em seu casamento. Todas as qualidades que eu acredito que Molly, como era conhecida e chamada por seu marido e possuíam, foram ofuscadas pelo seu temperamento iracundo por sua inveja e seus ciúmes. A lista de complicações e de escândalos envolvendo esse casal por conta do comportamento de Molly parece interminável. Ela tinha os ciúmes doentinho das irmãs com quem Wesley se relacionava em seu ministério e, inclusive, acusou várias delas de cometer adultério com seu marido. Ela seguia, Wesley viajava muito, tinha uma agenda de viagens muito lotada e ela muitas vezes seguia por centenas de milhas, por pura desconfiança para ver aonde ele estava entrando, se ele realmente estava fazendo o que tinha dito que ia fazer. Ela abria cartas, documentos pessoais do seu marido, chegou a entregá-los algumas vezes para seus inimigos com o intuito de sabotá-lo. Ela tinha inveja do relacionamento de John com seu irmão, Charles Wesley, e chegou a insinuar que a esposa de Charles tinha um caso com o pastor John. Existe um relato de um pastor que inadvertidamente entrou no escritório do casal sem saber que eles estavam lá e encontrou Molly com um acesso de raiva tão grande segurando um punhado de cabelos que ela havia acabado de arrancar do marido em uma discussão. Muitas vezes o acusava publicamente, interrompendo inclusive suas pregações para fazer discursos exaltados e cheios de ira. O casal teve muitos rompimentos e retornos nesse processo. Em uma das cartas Wesley escreve para ela, ó, tenha cuidado para que Deus não a entregue a cobiça do seu coração e a condenha a ser guiada pela sua própria fantasia. No meio de todos esses conflitos, é uma bênção empoderável você possuir um esposo que conhece o seu temperamento e pode conviver com ele. Depois de você o ter provado de mil maneiras, imputando-lhe faltas que jamais cometeu, roubando-lhe, traindo a sua confiança, divulgando seus segredos, causando-lhe mil feridas aleivosas, denegrindo-o intencionalmente e tentando destruir o seu caráter, propondo-se a fazer tudo isso movida pela baixa pretensão de sobrepor seu próprio caráter. Depois de seu marido ter sofrido todas essas provações, ele ainda está disposto a perdoá-la, a ouvidar o passado como se nunca tivesse acontecido e recebê-la de braços abertos. Mas, apesar de todo o espírito piedoso e paciente do seu marido, essas palavras não pareceram surtir efeito na vida de Molly. Certo dia, como disse o próprio John Wesley, ela saiu decidida a nunca mais voltar. Molly ainda viveu 10 anos depois da separação definitiva e seu marido só foi ter conhecimento de sua morte alguns dias depois de que ela havia acontecido. Essa é uma história de uma mulher que nos mostra o exemplo de como não fazer, de como não ser. Provérbios descreve a mulher richosa em alguns de seus versículos. Uma mulher que é iracunda, que é briguenta, que descarrega suas tensões e seus problemas dos outros, que tem palavras amargas, em quem não existe nenhum traço de mansidão, de piedade, de compaixão. A Bíblia diz em provérbios que é melhor viver num deserto isolado, passar sede e todas as provações físicas que um deserto envolve do que conviver com alguém assim. A mulher richosa é alguém tão difícil, tão insuportável que a sua companhia mulher é quase uma tortura, é quase um tormento. E é claro que Molly é um exemplo extremado dessa mulher, mas se formos parar para pensar, todas nós temos as nossas doses de Molly no dia a dia. Uma expressão de ira, uma palavra dura, falta de compaixão, ausência de mansidão, muito estresse que se transforma em um acesso de raiva. Descontamos nossas frustrações, às vezes, em nossos filhos, maridos, nos pais, nos amigos, nas pessoas com quem convivemos. E à luz da Bíblia, nós precisamos aprender algumas lições de como tratar, de como moldar o nosso caráter para a glória de Deus. O primeiro ponto é que você foi chamada para transmitir a graça de Deus. Então, a Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Não faz sentido uma pessoa que nasceu de novo, que tem a natureza de Cristo, ainda alimentar esses sentimentos, essas obras que são obras carnais, são obras da nossa natureza humana. O verdadeiro cristão não tem prazer em viver uma vida assim, que alimenta confusões, que promove contendas, discórdias, de estar sempre envolvido em brigas, de ter sempre palavras amargas. Não existe compatibilidade entre essa forma de viver e o lavar regenerador de Cristo. E é claro que a gente até pensa, poxa, deve ter sido difícil para essa mulher lidar com as pressões do ministério de seu marido, ter que administrar a sua ausência. E talvez alguém tenha tentado advertir Molly sobre seu comportamento e ela possa ter dito mas você não sabe o que eu passo, não sabe como é difícil lidar com isso. Não queremos aqui isentar talvez a parcela de responsabilidade de John Wesley com a sua ausência, mas o ponto é que nós não podemos usar as circunstâncias externas de nossas vidas para dar vazão aos nossos pecados. Quando Caim se irou profundamente contra Bel e já estava arquitetando em seu coração o plano de matá-lo, Deus lhe dá uma advertência que é muito útil para nós. Ele disse, o seu desejo será contra você, cabe a você dominá-lo. Então, as circunstâncias externas não podem moldar aquilo que somos, porque a nossa identidade está em Cristo, está na natureza que ele nos designou para ter. E Molly falhou em submeter o seu temperamento a Cristo. E muitas vezes nós falhamos nisso e vamos permitindo que ah, é porque eu estou estressada, então sai uma palavra de ira ah, é porque você não sabe como ele me trata e aí outro acesso de raiva. E assim nós vamos dando vazão à nossa natureza e não combatemos, não agimos de acordo com esse conselho de Deus, não dominamos os nossos desejos. Mas essa é uma história triste, é uma história que teve um final triste, mas a mensagem final desse vídeo é uma mensagem de esperança. Porque em Cristo e através do poder do Evangelho nós podemos ser diferentes. O Espírito Santo de Deus em nós nos dá a capacidade de desenvolvermos os seus frutos, de substituirmos todo o nosso desejo de nos comportarmos como mulheres enrichosas e nos tornarmos mulheres graciosas, que exibem os frutos do Espírito Santo. Então, se você se identificou com algum desses pontos, com algum desses comportamentos, eu quero dizer, existe cura para rabugir-se, existe cura para uma alma amargurada, existe cura para um coração iracundo. Em Cristo, nós recebemos a graça para transmitirmos graça, para termos uma vida de compaixão, uma vida de palavras doces, uma vida de paciência, de longanimidade, de amor, de bondade, de frutos que glorificam o nosso Pai. Eu espero que essa reflexão abençoe você e até o próximo vídeo. O Espírito Santo de Deus em nós nos dá a capacidade de desenvolvermos os frutos do Espírito Santo.